Em 5 de setembro de 1937, nasceu Lindalba Alves Soares, na localidade Rudeador Bananal. Filha de Manuel Alves da Silva e Olívia Ferreira Soares, de uma família de 8 irmãos, casou-se aos 18 anos com Francisco Bezerra Lima e começou sua história de luta, vida e vitória, que serão lembrados aqui por seus filhos e amigos mais próximos. Lindal, feliz aniversário, você é a pessoa que mais tem sorte no mundo. Me lembra de tu, lá do Rudeador, que foi criada, nasceu em 1937 e era gêmeo com a Naditia. Me lembra da tua mãe, da tia Olivia, do final do Timonel, Lau. E aí tu casou, fui morando na Sissuarana, lá na Sissuarana foi onde tu teve teus filhos todos. Lá eu vi que tu trabalhava tanto, tanta facilidade, fazendo farinhada, lá com o teu marido, o Chiquinho. Aí desse seu rosto de filho que tu tem. E vendendo coco, era um comércio muito grande que vocês tinham na Sissuarana. Lá não faltava nada pra vocês não, tinha um movimento que não tem que desconder aquele movimento lá. Feliz aniversário. Quer te parabenizar. E te parabenizar por tudo que tu fez, tanto de filho que tu tem, os meninos, as meninas, os teus irmãos, a Adélia, a Nadir, Marina, o Joana, Raimundo. Especialidade, o Manézinho. O Manézinho foi o mais conhecido, Pedro Lau também, o Mário Dandalzinho. Em 1973, ao chegar no Banu Nau, conheci uma família maravilhosa. Linda Alva, Soares Lima, com o Francisco Taná. Essa família eu gostei dela da primeira vista. Inclusive eu conheci uma das suas filhas mais velhas, a Marilhinho do Vale. E que depois de poucos meses, ela se tornou a minha esposa. E durante o tempo que eu convivi com essa família, eu vi a dona Linda Alva como um grande exemplo. Uma pessoa exemplar, uma mãe, uma dona de casa, que sempre dedicou a sua vida no bem-estar dos seus filhos. É prova esta de que quando seu esposo morreu, ela ainda era uma pessoa jovem. E mesmo assim, encontrou algumas propostas de casamento, mas ela não quis. O único objetivo dela era de criar os seus filhos. E isso hoje, no mundo em que nós vivemos, virtude como essa, é difícil de se encontrar. Eu louvo a Deus por ter Deus me concedido uma mãe e não uma sogra. Apesar de que hoje, sogra é o nome que as pessoas levam mais em graça, em piada. Mas a dona Linda Alva sempre foi uma pessoa que, foi uma família, foi uma mãe que eu não tive. E pelo período que eu conheço a dona Linda Alva, ela dedicou a sua vida não só no bem-estar dos seus filhos, mas também ela pensou no seu próximo. Eu vejo um coração dela, um coração grande, capaz de obrigar todas as pessoas que a chegam na sua casa. É tão tal que a dona Linda Alva, ela gosta muito de festa, e ela gosta de estar rodeada sempre pelos amigos. E é uma característica de, ela é uma pessoa hospitaleira. E a única coisa que eu quero dizer, dona Linda Alva, neste dia, Senhor adversário, nesse dia que Deus lhe concedeu mais um ano de vida, que o Senhor abençoe para que realmente, os dias que o Senhor lhe conceder nesta terra, você continue sendo, usando assim, para o bem-estar das pessoas. Eu quero desejar, como o Gelo, muitos anos de vida e muita felicidade nesse dia. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero desejar você, que seja feliz. Ah, feliz aniversário, Pai do Mundo Alva. Que Deus abençoe ela e seja sempre essa mulher que me lhe abençoada e firme na fé. Que Deus possa abençoar muito mais ela agora, nesses anos de vida que Deus vai dar para ela. Que Deus abençoe ela. Feliz aniversário. Hoje, a pessoa que eu sou, eu agradeço muito o exemplo que minha mãe me deu e a criação, como ela soube me criar. E ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma pessoa respeitável e exemplar. Hoje, mãe, no dia do seu aniversário, quero dizer que lhe amo e desejar tudo de bom para a senhora. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida, lhe dê a vida eterna. Esse é meu desejo para a senhora, que está completando mais um ano de vida hoje. Deus, em segundo lugar, quero agradecer a minha mãe por ter lutado tanto, por ter sofrido para criar a gente. Mas ela nos ensinou e o que ela nos ensinou, nós aproveitamos e temos isso como recurso. Eu quero dizer que nada pode preencher o amor que eu sinto pela minha mãe. Quero dizer para ela que ela é especial. Quero parabenizar por esse dia e que Deus prolongue o dia de vida dela. E cada dia mais ela seja essa pessoa abençoada que ela é. Uma barriga cheia que sempre, quando ela tem, ela divide com quem não tem. Isso é uma coisa que eu admiro muito na minha mãe. Que Deus abençoe, que Deus dê saúde e paz e tranquilidade na sua vida. Amém. Obrigado pela minha existência e pela sua também. Obrigado por ter me feito essa pessoa que eu sou. Eu lhe amo demais. Eu quero um feliz aniversário para você, que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. Tudo de bom. Obrigado pela pessoa que você é. A mãe maravilhosa que você é. Obrigado. Mãe, eu quero desejar um feliz aniversário para a senhora. Deus lhe dê muita saúde. Agradecer a senhora por ter me colocado em mim. E ter ajudado com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigada, mãe. Quero desejar muita saúde, muita felicidade, muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Que você seja sempre a mãe que sempre foi. Que Deus sempre esteja abençoando a toda a família. E que Deus ilumine os seus pais. Todos os dias. Vocês seriam sempre a pessoa maravilhosa. Vocês seriam maravilhosos. Com essa casa farta. Com essa casa farta. E muito agradável. Muito agradável. Muita felicidade. Muita felicidade. Parabéns. Um feliz aniversário. Um feliz aniversário. Parabéns. Para todos. Para todos. Um beijo. Um beijo. Do Francisquinho. Do João Pedro. Do João Pedro. E do Chico Lima. Do Chico Lima. Eu queria dizer que eu te amo muito. Que desejar muita felicidade para você. E feliz aniversário. Parabéns, pai. Eu te amo. Quero aqui desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida. E lhe dê muitos anos de vida. E que agradeço muito pelo que a senhora fez. Por mim. E por todos aqui. Se não fosse a senhora. Nós não seríamos o que somos hoje. Parabéns. Feliz aniversário. Queria nessa data tão importante. Me parabenizar. E dizer que você é uma mulher guerreira. E que você foi um exemplo para nós. Parabéns. E que essa data se trolou por muitos e muitos anos. Só tem que agradecer por ela ter me criado. Ter me dedicado. Ter feito uma pessoa do que eu sou hoje. Porque se não fosse ela, eu não existia nesse mundo. Apesar do sofrimento, das consequências de tudo que a gente passa nesse mundo. Só agradeço muito e muito e muito por isso que ela fez por mim. Não sei nem como explicar. Beijos. Te amo muito. Feliz aniversário. Feliz aniversário, vó. Muita paz. Muita saúde. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Obrigado por tudo. Por ser essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Obrigado por ter cuidado de mim. Por cuidar da minha filha também. Muito obrigada mesmo por tudo. Nós te amamos muito, 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 muito. A senhora não tem noção do tamanho da boca que eu tenho pela senhora. Só tem que agradecer por tudo que a senhora tem e vem fazendo ao longo da sua vida. E pela gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Um beijo. Fica com Deus. Obrigado, feliz aniversário. E que Deus te conceda. Que Deus te conceda. Que Deus te abençoe sempre. Ir prazer, sair, paz, recuperança. Tudo de bom. E quero te agradecer também. Beijo. Um beijo. Feliz aniversário. Tá perto. Eu vou fazer o diabo. Tá bem, gente, tá bem, tá bem, tá bem, amém Pobis, obrigado por existir Essa é a mãe da minha avó Minha avó é a mãe do meu pai E essa é a mãe da querida da minha avó Que Deus dê muita saúde, tá, pai? Tem muita amor no seu coração Vovó, eu te amo muito Se não fosse a senhora, minha mãe não existia Pela dedicação Pelo que a senhora fez Pelo que a senhora já passou Vovó, eu te amo muito A senhora é a minha avó do meu coração Beijo Se ele ia me fechar, meu avó, eu te amo Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos anos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias amém Abençoa, Senhor, as famílias amém Abençoa, Senhor, as famílias amém